Nessa fase eu já tinha conhecido o Canudo, tinha amizade com o Canudo. Canudo? Secou, véi? É. Meu ídolo, abração, Canudo. Inclusive a primeira live do Facebook do Canudo fui eu que fiz. Tava junto. Olha aí, rapaz. Se puxar no histórico vai ter lá, eu e meu irmão tocando gaios lá com o Canudo. Vem cá, senhor. Foi lá almoçar com nós. Aí, meu amigo. Aí separou os homens das crianças. Aí eu comecei a fazer aula com o Canudo. Pode puxar pra perto, entendeu? Cara, daí eu vi que o buraco era mais embaixo, sabe? Porque, tipo assim, eu tocava bastante coisa, mas quando cheguei, né? Conversava com o Canudo, assim. Eu tocava todas as músicas dele. Conversando, ele me ensinou muita coisa, sabe? Canudão, velho. Obrigado, Canudo. Se você assistir isso aí, você... Foi fundamental pra que eu chegasse a algum lugar. Eu tenho que falar... Talvez eu esqueça de algumas pessoas aqui. A gente, na hora, assim, às vezes não lembra, né? Sim. Porque é muita gente que a gente conhece, né? Muita gente que faz o bem pra gente, ajuda a gente. Às vezes a gente esquece de falar em alguns momentos, mas não é por mal. Ó, o Canudão. Obrigado, Canudo. Canudo, daí o Luiz Cláudio tinha saído dos Garotos de Ouro e montado o baita baile. Baita baile. Ele precisou de gaieteiro, ué. O Canudo falou, ó, tem uma boca aí, tem um mapa pra você aí e dá bem boa. Pode ir que dá boa. É quente, né? Ele vai te moldar, o cara vai te ajudar, ele é mais experiente. Luiz Cláudio e o fã do Luiz, né? Deus livre. Não tem como não. E nesse meio tempo eu tinha ganhado a conta lá do meu emprego e eu tava fazendo, tocando com a dupla, Ego e Gilmar, que era uma dupla que fazia abertura de baile, fazia baile de casamento, com teclado e gaita. Mas eu tocava com eles. Aí foi muito bom, me ajudou um monte de gente fina também. Tá louco. Fui tocar com o Luiz Cláudio. Baita baile. Aí mudou a responsabilidade, né, cara? Porque, tipo, eu sempre fui responsável, só que assim, tipo, naquela função de piazada e banda menor, o cara não dá muita bola, né? Vai levando meio que no... Tipo, eu sempre gostei de tocar, estudar, mas, tipo, cara, eu cheguei ali, era outro nível a banda, assim, sabe? Os caras... O guitarrista era o Dani, que tocou com o Bonitinho, ele era guitarrista do Bonitinho. Imagina. O Almir, de Batero, o Marcio Coelho, de baixo. Um bandão, cara. Minho e nosso. E eu, Pia Pelegrino, perdido no meio ali, né? O Luiz tava montando a banda ou já tava seguindo? Eu tinha montado, já tava. Porque tu entrou no lugar de quem daí? Do Gaita. Lembra? Esse que tá no JJ agora, eu não lembro dele. Ah, o Tiaguinho? Acho que é Tiago, né? Tiago, Tiaguinho. Passou pelo Quero Quero. Ah, toca muita gaita. E eu cheguei só com o seguinte... Eu sempre fui muito caprichoso, modéstia à parte. Cheguei lá tocando tudo o repertório do Luiz Cláudio. Tudo que ele tinha gravado e tal. Tirei tudo. Em cima do bric. Só que eu não tinha cancha, né, cara? Tipo, não tinha cancha comparado a eles, né? Tipo... A estrada. Cara, os caras com 25 anos de estrada, 30 anos. Eu com dois, três. Não tem como se comparar. É muito distante. Mas o Will Scott foi muito generoso comigo, cara. Me deu oportunidade de começar na banda dele. Foi me ensinando até o ponto que ele conseguiu. Se torna uma vitrine pra nós também? E daí eu comecei a ganhar... Comecei a ficar conhecido, assim, né? Notoriedade, né? É. Não, não é fazer nome, mas é ficar conhecido porque a galera ali no bairro... Ô, o Gaitê do Luiz Cláudio... Isso. Já era um cartão de visita, digamos assim. Isso aí. Daí... Toquei lá com o Luiz, cara. Nesse meio tempo começou a função do Tia Garoto dos Origens. E daí deu uma enfraquecida na agenda do Luiz. Entendeu? Uhum. Pouco bairro. O Luiz tinha também a imobiliária dele lá. Uhum. Não era o foco dele, não era a banda, entendeu? Sim. E eu já tava com... Dezenove anos. Dezoito. Ali eu tinha dezoito. Essa função aí. Valeu. Aleluia. 喜rando. Obrigado.